Quarto quilômetros para enfrentar o Joinville em Santa Catarina. Não é regredinho, como eu falei, quando as vitórias não vêm é fácil você apontar culpado. Você vai falar que é por causa do Paolo não tá, porque o Sheik não tá. Não é isso, a gente sabe que até ontem nossa equipe era um dos melhores. Mas claro, quando a vitória não vêm é fácil você querer saber julgar e achar um culpado. Baixar a cabeça e trabalhar é a primeira tarefa para voltar a caminhar pra frente. Tite fala em encontrar o ponto de equilíbrio do time. Mas achar uma vitória na próxima rodada é ainda mais urgente. Como o professor falou, a gente já não tem motivo pra jogar bem. Agora a gente tem que ganhar. Especulado no São Paulo, Ralf, que foi para a reserva contra o Grêmio, garante que pretende ficar. Não tem nada certo, o São Paulo se houve, eu acho que foi só alguma sondagem, não chegou nada concreto até mim. Até porque eu tenho vínculo aqui com o Corinthians. Tenho contrato até o final do ano, quero respeitar, como eu sempre falei, todos os clubes que eu passei, respeitei meus tempos de contrato. E aqui espero que não seja diferente. O Corinthians ficou em Porto Alegre. Alguns titulares apenas correram em volta do gramado da arena. Outros ficaram no hotel. Fábio Santos, Renato Augusto e Jadson não participaram do treino. Eles ficaram no hotel, mas não preocupam para o jogo contra o Joinville. Tite poderá mexer na equipe. Romero não aproveitou as oportunidades. Wagner Love jogou 30 minutos contra o Grêmio, mas a resposta não foi a que o treinador esperava.